Olá pessoal, hoje eu venho apresentar aqui uma grande parceria, uma parceria de sucesso, mais uma das nossas empreitadas com empreendedoras mulheres e com a Manina Bela Costura, construímos juntas essa bolsa térmica para dor, para aplicação em um local de dor. Então, nós apresentamos para elas as nossas necessidades, as dores dos nossos clientes, com relação a essa questão da dor, que pode ser uma dor muscular, uma cólica, ou até mesmo uma cólica do bebê, a gente poderia estar utilizando dependendo da indicação e da prescrição. Então, a gente apresentou isso para ela e ela trouxe para a gente esse material lindo que eu vou apresentar para vocês com o trabalho da costura que ela faz. Então, vejam que interessante, ela vem, né, nessa capinha, então, dentro está a bolsa térmica, então, quando você retira, né, então, é bem interessante, é um material que pode ir no micro-ondas para esse aquecimento ou até mesmo a bolsa gelada. Então, dentro, olha, apertando, né, você vai sentir aí que tem os ingredientes. Dentro tem semente de linhaça, que é anti-inflamatório, é ótimo, rico em ômega 3, e a camomila, que também é anti-inflamatório e que também tem uma atuação relaxante. Você vai pegar essa bolsinha, colocar 30 segundos no micro-ondas, e em seguida, aplicar duas gotinhas do óleo essencial que foi prescrito. Então, pode ser de canela, pode ser para dor, pode ser gengibre, pode ser várias opções que a gente vai utilizar na prescrição e vai aplicar no local da dor. Só tomar cuidado sempre do contato com a pele para quem tem alergia ao óleo essencial, colocar, de repente, uma toalhinha para não ter esse contato direto. Conheça o nosso produto nas nossas lojas, acompanhe nos nossos canais. Abraços aromáticos e até a próxima!